Por favor mamãe, pensa a este irmão para que sejas também de infantaria. Por favor mamãe, pensa a este irmão para que sejas também de infância. Música E bateria autorizada Infantaria paraquedista Infantaria de selva Infantaria de gatilha Infantaria de montanha Infantaria blindada Infantaria leve Infantaria de polícia do exército Música É o forte, é o superior, despreza a voz. Senhor, Senhor, tu que dissestes ao infante, tu que dissestes ao infante, dominais sobre todas as criaturas, faze-me forte de corpo e alma, dá-me a graça de saber lutar com realidade, e vencer com justiça, mas se não merecer a vitória, morrer com dignidade, morrer com dignidade, e patria, e patria, a cima e tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 Serviu agora o Estado-Maior do Batalhão, comandado pelo Tenente-Coronel Osório. O Grupamento de Cães de Guerra, comandado pela Tenente-Rowen. O Grupamento de Preparação de Oficiais da Reserva, comandado pelo Capitão de Rio de Janeiro. A Companhia de Comando e Apoio, comandada pelo Capitão de Rio de Janeiro. A Primeira Companhia de Fuzileiros Blinda, comandada pelo Capitão de Rio de Janeiro. Agora, a Terceira Companhia de Fuzileiros Blinda, comandada pelo Capitão Alves Santos. Vão! Vá! Linha! Quandode a Comando e Apoio, comandada pelo Capitão de Rio de Janeiro. Que é Brasil! Com licença pelo Tenente Silva! Com licença de segurança, o quinto batalhão de segurança Segue Brasil! Força barreira Brasil! Infantaria da Força Aérea Brasileira Comandada pelo Tenente Pifoli Desfila agora o Pelotão do Batalhão de Operações Especiais Da Polícia Militar do Estado do Paraná Comandada pelo Tenente Stop Passoli Desfila de viaturas completo É da viatura Doge Comand País de origem, Estados Unidos Jeep Willys Viatura histórica na cor branca Simbolizando a paz Motocicletas Ronda Transalte 700 cilindradas Viatura Pajeiro da Cara Viatura ônibus de choque Tem como missão o controle de distúrbio civil Veículo blindado de transporte de trapa Motocicletas Yamaha Lander Utilizadas pelo Pelotão de Exploradores Marroa de reconhecimento Utilizadas pelo Pelotão de Exploradores da Companhia de Comando e Apoio Viaturas sobre lagartas M113 e BR Essas viaturas blindadas foram adquiridas nos Estados Unidos da América Imobiliam os batalhões de infantaria blindados Utilizadas para transporte de tropas de um grupo de combate Essas viaturas blindadas foram repotencializadas agregando as mesmas O que há de mais moderno em termos tecnológicos Como equipamentos de visão termal Metralhadora Calibre .50 E o moderno rádio Falcon 3 De última geração CConge Plaquímica 5 6 6 6 7 9 7 Mas tua fé deixa, pra longe vou, na pátria ordeira, sigo contente o meu camão, cheio de ardor, cheio de ardor. Quando a pátria nos ordeia, vem desvição da glória do meu camão. O Pelotão de Cistaria avança, utilizando as bibliotecas de abril existentes no terreno. Fatores como o inimigo e o terreno, podem exigir que a nova desembarque, principalmente o comendado, de torno de asfalto para a frente. A sua servida militar, atributos como agilidade, presteza e vigor cívico. O Pelotão de Cistaria avançar, vem desatar, vem desatar, E na bandeira se atrasar, sentiu prazer no seu penal. É no combate, o infante é forte, nesse perigo, despreza a morte. É no combate, o infante é forte, nesse perigo, despreza a morte. E aí vai, feliz aos lados, reverás o seu matal. Aceita os meus conselhos sábios, já pra curar o teu fatal. É no combate, o infante é forte, nesse perigo, despreza a morte. É no combate, o infante é forte, nesse perigo, despreza a morte.